Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, se você não me conhece meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo, antes de tudo se você não tá inscrito já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, se você quiser me seguir nas outras redes sociais os links estão todos aqui na descrição para você conferir e se você quiser garantir conteúdos como esse, de forma antecipada, é muito simples, é só você ir lá no meu apoia-se ou aqui no YouTube no Clube de Membros, você me ajuda a continuar criando esses conteúdos e garante aí sempre conteúdos de forma antecipada. Bom, vídeo da semana, análise de jogada, vamos falar do segundo TD da equipe do Paraná Clube Guardian Saints contra o Cascavel Olimpas, como sempre vou deixar a jogada correr uma vez, né? Dois recebidores pra cada lado, o Leandrinho vai ter a conexão na esquerda pro touchdown, uma jogada bonita aí da equipe do Paraná Clube Guardian Saints e aí a gente vai analisar mais ou menos tudo que aconteceu, né? Foi uma jogada que a defesa de Cascavel tava jogando com com a sua defesa base, né? Defesa base de cover três, né? Esses dois corners aqui teoricamente afundam e esse safety vai garantir aqui esse fundo do campo, né? Quatro na linha, tem esses dois linebackers aqui, esse nickel também pra cobrir uma parte do campo e como que é o estímulo dessa jogada, né? Teoricamente esse cara ele tem que afundar, né? Assim que o snap tem, que o snap acontece, né? E essa responsabilidade aqui seria desse linebacker aqui. Mas o que acontece? A gente vai ter rotas cruzadas aqui desses dois wide receivers, né? Que é exatamente pra causar isso daqui, que vai ser uma reação desse camisa número 3, ó. Ele vai vir primeiro pra um lado e ele vai fazer, né? Ele faz o... esse movimento com os braços, né? De, pô, joga a bola aqui, né? O camisa 83, ó, ele dá o sinal e ele vira. E na hora que ele vira já era, né? Aí ele conseguiu exatamente o que ele queria. Que quando a gente for olhar pro camisa número 3 agora ele tá olhando pro quarterback, né? Marcação em zona. Tá com o quadril pro lado. Também é um indicativo de marcação em zona. Leandrinho olhando pra cá, né? E aí a gente tem dois estímulos que podem acontecer. Esse cara ser um estímulo pra esse cara, ou seja, pra deixar esse espaço aqui. E esse primeiro corte do camisa 83 pra fazer isso daqui, ó. Que é tirar o camisa 3 da posição dele, né? A posição base e deixar esse fundo aí mais aberto. Bom passe do Leandrinho, inclusive. Boa partida dele na terceira vitória do Paraná com o Guardian Center. Então, mais uma vez, ele abre, né? Como se fosse fazer uma flatzinha. Ele dá esse sinal. E aí quando tem essa reação, né? Que ele tá olhando pro quarterback, tá vendo aqui. E esse cara não é responsabilidade dele porque ele tá vindo pra cá. Ele vai tentar antecipar. Só que aí no que ele antecipa, o camisa 83 já virou. Já tá, né? Com a vantagem porque ele já tá correndo em direção ao fundo. E o casamento 83 vai ter que se ajustar. E aí ele já perdeu o tempo. Não tinha mais o que fazer. Touchdown, Paraná Club e o Guardian Center. Então, é uma jogada muito inteligente da equipe do Paraná. Conseguiu achar formas ali de desbalancear. E do outro lado, é engraçado, porque realmente acontece isso, né? A gente tem uma flat do slot da direita. E o wideout faz ali uma mais lente, né? O camisa número 7. Do outro lado, acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Ele fica ali mais preso no tráfico, né? Então, ele acaba gerando ali essa confusão também nos linebackers do meio. Mas o principal estímulo, né? Ele parte primeiro desse running back. Ocupar com esse cara aqui. E o corner, né? O camisa número 3. Cai nesse estímulo aqui. Nessa flat. E depois tem conceito vertical que vira o segundo touchdown da equipe. Bom, meu povo, mas o vídeo é esse, né? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like, seu comentário. Compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser garantir conteúdos como esse de forma antecipada, é muito simples. Você vai lá no meu Apoia-se ou no Clube de Membros aqui do YouTube, né? E você me ajuda a continuar criando conteúdos e garante esse conteúdo sempre um pouquinho antes. Beleza? Tamo junto e até a próxima!